Na Orla de Santos, destinação correta para o lixo. Exemplo a ser seguido. Depois de consumir essa água da garrafinha, para onde que vai a garrafa? Olha, eu com certeza lixo. Lixo. Aqui na praia a gente tem que jogar nas lixeiras quando acha, né? Que é meio difícil de achar. Mas é na lixeira. Agora em casa tem reciclagem, né? O prédio é grande, então tem reciclagem lá. Mas nem todos têm a mesma consciência. Em vários pontos, sinais de desrespeito ao meio ambiente. Falta muita consciência para nós. Muita, muita, muita consciência. A gente passa nos locais e eles tomando alguma coisa, um copo d'água, um refrigerante, joga o plástico. Faz muito mal ao meio ambiente? Faz, faz muito mal. É lamentável que aconteça isso aqui no Brasil. Plástico no calçadão, areia e no mar. Todos os anos, 13 milhões de toneladas vão parar nos oceanos em todo o mundo. Esse biólogo marinho explica que com a ação do tempo, o plástico vai se fragmentando e vira microplástico. Microplástico é aquele resíduo de plástico já abaixo dos dois centímetros e meio que a gente identifica aqui na região costeira. A parte dele é um resíduo que já sofreu degradação, então era um macroplástico, uma garrafa PET, uma embalagem de margarina, que com a incidência dos raios ultravioletas vão fragmentando, vão degradando esse plástico. Ele vai se tornando quebradiço e se partindo em partículas cada vez menores. Este pequeno material não é encontrado apenas nas praias. Um estudo dos Institutos de Pesquisa Energética e Nuclear e Ecofaxina revelou grande quantidade de microplástico nas amostras coletadas em mangues da região. É uma séria ameaça aos seres marinhos e também ao homem. O microplástico se torna disponível por uma gama grande de organismos, desde os organismos filtradores, que são aqueles que filtram a água para obter o alimento. Então a gente tem aí ostras, o mexilhão, que são organismos filtradores, até as aves marinhas que estão no topo da cadeia e que também ingerem esses pequenos pedaços de plástico, confundindo com alimentos. A refeição do homem e quais prejuízos que traz? Ele pode chegar tanto a partir do sal de cozinha quanto a água da torneira, que já foi identificado o microplástico, quanto no próprio alimento que é consumido, então frutos do mar, pescados que já tem o microplástico aí dentro dos tecidos, dentro do próprio organismo e com o microplástico poluentes também que estão aderidos a esse microplástico. Uma das medidas para evitar que o plástico e outros detritos cheguem às praias e manguezais é a instalação de eco-barreiras. O secretário de meio ambiente de Santos, Marcos Libório, explica que a cidade apresentou projeto ao Ministério do Meio Ambiente para ser incluída no Plano Nacional de Combate ao Lixo no Mar. O objetivo é colocar eco-barreiras em dois pontos da zona noroeste. O município participou de um edital que foi lançado pelo Ministério do Meio Ambiente recentemente justamente para a instalação de eco-barreiras na área de Manguesal, ali em frente à zona noroeste. Nós já encaminhamos o nosso projeto em conjunto com o Instituto Ecofaxina também para que possa ser analisado e se for selecionado seremos contemplados. Mas o secretário alerta que só as eco-barreiras não vão ser suficientes para evitar que detritos como o plástico lançado no mar em comunidades prejudiquem o meio ambiente. A eco-barreira tem o objetivo de conter o processo dinâmico do lançamento de resíduos flutuantes das palafitas e aquilo que vem pelo canal do estuário. Fora isso, há uma série de outras medidas, educação ambiental, a contenção nos próprios canais, a limpeza nas praias que em combinação resultam no sucesso justamente em evitar o lixo no oceano.